Oi minhas gatinhas, tudo bem? O vídeo de hoje, amiga, é vídeo de cabelitos Ó, meu cabelo tá estragadíssimo E aí eu vou fazer uma hidratação caseira Vou misturar alguns produtinhos E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Olha isso, olha como que essas pontas Estão ressecadíssimas E ele tá assim por conta que a gente tá em verão, né, amigas? Verão, gente, tomamos muito sol Teve muita piscina esses dias que eu fui Então acaba que piscina, cloro, sol Tudo isso estraga o cabelo Sendo que meu cabelo já vinha meio estragadinho Porque eu fiquei meio desleixada E não tava cuidando direitinho dele Só que hoje, vamos dar isso tudo Antes de começar a assistir o vídeo, amiga Me ajuda com o like, que você sabe que é muito importante Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E vamos lá pro Instagram Porque eu tô lá todos os dias Vamos lá pra gente ficar ainda mais grudada Mais colada e mais, muito mais BFF E quem quiser continuar assistindo o vídeo Vem comigo Antes de tudo, passe um olhinho nas pontas do cabelo de vocês Use o olhinho que vocês tiverem Eu costumava passar óleo de coco É porque hoje eu não tenho aqui Não tô comprando Então o único olhinho que eu tô é o Stelceve, ó É um olhinho reparador de pontas E aí eu vou passar só pra dar uma umedecida nas minhas pontas E meio que já dar uma hidratada Porque o óleo hidrata muito, muito o cabelo Se fosse um óleo de coco Vocês poderiam até massagear a raiz Só que eu não vou fazer isso porque minha raiz já é oleosa Passe uma quantidade, gente Que dê pra umedecer mesmo as pontas do seu cabelo Agora eu vou deixar agindo de 20 a 30 minutinhos Depois eu vou lavar o cabelo Enquanto eu tô deixando meu cabelo aqui no óleo Eu vou fazendo logo o cremezinho, né? A mistura que a gente vai usar Vamos precisar de uma maizena Azeite Eu vou usar esse E um copinho de água, gente Esse copinho aqui tá vendo que tá na metade Eu não sei quantas ml tem, não Uma metade de um copo de 200 ml Vamos dissolver uma colher de maizena Caprichada Dentro dessa água Dessolver ela todinha pra ficar como se fosse um leite pra beber Sem bolinha, viu, gente? Não deixa a bolinha nenhuma E no fogo, gente, vocês vão mexer bastante É rapidinho, viu? Pra formar o creme Eu transferi aquele creme de maizena pra um potinho, ó Ó como que fica, gente Bem cremoso Vocês mexam até ficar nesse ponto Vou misturar aqui dentro o azeite E vamos precisar também de uma máscara de hidratação Essa que eu tô usando é da 3C6 Inclusive eu tô usando a linha dela Porque eu gosto muito de testar Essa máscara, ela é muito consistente, ó Ela não derrama Eu vou pegar uma colherzinha assim, ó Vou misturar Rende muito Rende muito, muito, muito mesmo Olha como que fica Fica uma consistência muito grossa, gente Tipo, muito grossa mesmo Eu não me dano Não lavo o cabelo de vocês com água Que a gente tá A minha aqui tá bem morninha Tá mais pra fria do que pra quente Vou lavar meu cabelo Porque esse shampoo da 3C6 Falei pra vocês que eu tô usando a linha toda Acabei de fazer hidratação, amiga Agora eu vou deixar meu cabelo secar aqui naturalzinho, né Vou deixar ele escorrer todinho a água na toalha E aí quando ele estiver bem sequinho Eu só venho com um secador Gente, ó Ficou assim a hidratação do cabelo Eu não escovei Eu ia escovar Mas eu deixei pra ele ficar mais naturalzinho assim Porque eu prefiro que ele fique mais volumoso Quando eu escovo ele fica tipo muito lambido Aí fica parecendo que eu não tenho cabelo Mas ele ficou mais hidrat... Fiquei tímida Mas assim ele ficou mais hidratado Claro que não vai ficar 100% Eu não vou conseguir melhorar o cabelo 100% Nenhuma hidratação só Mas a gente vai continuar fazendo E eu vou continuar mostrando pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau Sim, vai Eu erro? Não, pode ir